E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês aí. E dessa vez com mais um sorteio na área aí, tá? Dessa vez do game GTA IV Complete Edition, vem com todas as DLCs da Libard City. É só você clicar aqui pra participar, tá? Aqui é o da page mesmo, da original que eu tô. Só você clicar no link, eu vou estar deixando o link da promoção na descrição desse vídeo. Vocês acessam ele lá e participam, mas só que vocês também tem que estar inscritos aqui no canal, tá? Só clicar, eu vou deixar o link do canal também, tá? E só clicar em se inscrever aqui, ó, inscrever-se, inscrever-se, você vai estar participando já do sorteio, tá? Então tem que estar inscrito no canal e clicar aqui pra participar. Clicando aqui pra participar, automaticamente vai estar curtindo a fanpage também, tá? Então é isso aí, quem quiser ganhar um GTA IV, o sorteio vai ser domingo, dia 15 do 6, nesse domingo agora. Vai entrar às 20 horas, tá? 8 horas da noite. Então espero que vocês gostem aí, né? Desse sorteio vai estar ajudando vocês a ganhar um GTA IV de grátis aí com os DLCs. Então é isso, galera, esperam que participem aí. Lembrando, inscrição aqui no canal e clicando aqui pra participar, tá? Todos os links vão estar na descrição do vídeo, ok? Agradeço a atenção de vocês e até o próximo, galera. Falou, um abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON